E os amigos aí, olha lá, pra vocês reconhecerem, olha a galera Oi gente, olha aí a Silvia, oi Dani, o Felipe, o Maiaquim, a galera da Janelinha, olha lá Brunão, Rodrigão, o Pipi, passa um filme da cabeça de cada um ali, olha Oi Márcia, pessoal da nossa banda, pessoal da nossa banda, olha o Jão e a Sandra lá Oh mãe, pai, beijo pai, beijo mãe, Deus abençoe vocês, força, força Recuperados da emoção